Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife e no vídeo de hoje eu vim anunciar e mostrar algumas funcionalidades do nosso servidor de roleplay de Rust Também apresentar o jogo pra quem não conhece, é um jogo bem legal, eu joguei ele há muitos anos atrás, ele tem uma comunidade muito ativa, muito forte e o jogo foi evoluindo e evoluindo E agora tá rolando uma série de muito sucesso lá na gringa, os caras tão fazendo um servidor e essa parada é muito legal e aí a gente viu, ficou com muita vontade A gente tentou jogar alguns servidores aqui brasileiros que são muito bons, com comunidades muito ativas, com moderadores, mas a gente não sabe jogar, né? Eu tenho 70 horas de Rust, mas faz 4 anos que eu não jogo o jogo, então a gente queria criar um servidor nosso pra fazer roleplay, pra jogar, pra explorar, pra conhecer o jogo, pra aprender com vocês E ele lançar hoje em live, quando eu estiver ao vivo lá na twitch.tv barrapatife às 18 horas, então não perde a live, já coloca um alarme aí pras 5h40 pra você não perder, tá bom? Que a gente vai começar a nossa aventurinha lá e vai construir, várias pessoas vão jogar, então o que já tá garantido assim, só pelo menos da nossa galera Tô eu, tal Drizzi, Toddinho, Nofax, o Rato Borrachudo, a Pandora, mano, vai ter muita gente jogando e além de toda a galera que a gente convidou, então vai ter muitos streamers, vai ser bem legal, tá? Ele é um servidor voltado pra novos jogadores de Rust e pra quem quer fazer roleplay, né? Então pra quem quer fazer um conteúdo interpretativo Mas o que é o Rust? O Rust é um jogo de sobrevivência hardcore, então você tem que comer, você tem que beber água, você tem que construir sua base E o legal é que no Rust você começa pelado com uma pedra na mão, então no momento, como vocês veem, eu tô com uma pedra e eu estou pelado E quando você vê, você tá de carro, uma base gigantesca, AK-47, M4, Sniper, Bazuca, atacando com tanque de guerra Então assim, ele tem um grau de evolução tecnológica muito legal, e é isso que faz o Rust tão legal O nosso servidor tem algumas diferenças, eu vou mostrar algumas pra vocês Isso aqui, pra vocês verem, isso aqui é a cara do Rust Aqui quem tá dormindo é o Nofax, porque ele logou, a gente fez os testes essa noite do servidor E ele tá aqui dormindo, oficialmente, quando você desloga do Rust, seu personagem fica aí, dormindo E você pode roubar as coisas dele, então por exemplo, eu posso roubar a pedra e a tocha do Nofax Ou eu posso matar o Nofax, quando ele dorme, tá ligado? Esse é o tipo de coisa, ele morreu Depois ele respawn nas horas dele Então assim, é muito legal O legal do Rust também é que ele tem hides, né? Então tá vendo aquilo ali, ó, acho que aquilo ali é a petrolífera Aqui é a petrolífera Então você pode construir um barco, juntar com seus amigos e ir lá Tem um monte de bot lá de NPC com metralhadoras e tudo mais, tá ligado? Eu vou poder mostrar algumas coisas aqui hoje pra você Até porque o servidor é nosso Então se eu apertar um... se eu fizer isso aqui, ó Eu saio voando, tá? Imagina o jogo de sobrevivência, como eu falei Você começa pegando pedrinha e acumulando pedra Eu tô passando porque eu tô no mod aqui do jogo, né? Como mod Então você pode ir pegando pedra, você pega madeira Você constrói ferramentas Deixa eu tentar mostrar aqui Eu não vou conseguir pegar essa madeira que eu não vou conseguir acertar Você constrói, mano, desde baú, mesa de construção, sofá, roupa, né? Então tem uma infinidade de roupa Roupa de caveira, mano Então você pode criar uma tribo, um grupo E crescer muito no jogo, tá? Diferenças do nosso servidor, né? A gente tem um mapa fixo A gente escolheu esse mapa a dedo Porque a gente acredita que ele vai dar melhor interação E melhor... Participação do pessoal Vou falando algumas regrinhas Mas todos os participantes recebem um Discord pra acessar A gente já tá vendo pra deixar esse Discord também com acesso pra vocês poderem Pra caso a gente faça um servidor público Porque esse servidor não é público Mas pra caso a gente faça um servidor público Caso dê muito certo Caso destaque o dedo no like aí Se inscrevam, compartilhem Quem sabe? Que é meio caro, mas enfim Bom, vamos lá A grande diferença do nosso mapa é a gestão de áreas, tá? Aqui nesse canto que vocês estão vendo agora É o lugar do response Então todo mundo vai começar aqui Aqui é proibido matar Porque nos servidores... E aí é que tá o problema Os servidores do pessoal muito bons Os caras vão... Ficou muito forte Logo, muito rápido assim E eles ficam aqui matando os novos jogadores Então o nosso servidor tem essa regra de não poder matar Então todo mundo que for jogar Vai começar aqui Nesse lugar neutro Então você nasce em qualquer um desses lugares aqui A gente tá com uns 30 spawn points por aqui E aí você vai encontrando outras pessoas Vocês vão farmando junto Construindo a sua tribo e tudo mais, tá? Quando você vem pra casa Vocês vão ver que aqui é onde o bagulho fica louco, certo? Aqui tem launch site Todos esses lugares são raids Deixa eu levar vocês aqui no launch site Só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando Isso aqui é uma raid do jogo Fixa Então você vai vir aqui Deixa eu pegar uns itens legais aqui pro meu personagem Eu tô com um menu de mod, né? De moderador Por isso que eu posso fazer isso Vou pegar uma M4 E vou pegar uma munição pra ela Já é o suficiente só pra mostrar pra vocês Então, por exemplo Aqui é a power plant, né? Então você vê Chega um aviso de que você entrou na área de PVP Então a gente tem várias áreas de PVP Aqui é a área do spawn Aqui é a área de PVP leve Ou seja, tem a parte do PVP Mas a gente tá pedindo pro pessoal Ser um pouco mais interpretativo nesse momento Então não sair matando cegamente E aqui, quando você chega numa parada dessa aqui Você tem a raid E aí o PVP aqui é liberado Todo mundo mata todo mundo Numa pegada bem Tarkov mesmo, sabe? Então você chegou aqui pra fazer a raid Você tem que ir procurando itens Então você tem, por exemplo, caixa de equipamento Então tem metal e coisas aqui Você tem um tanque de guerra fazendo a guarda desse lugar aqui Acho que ele vai tirar em mim, será? Vai Ele vai tirar em mim Então você tem tanque de guerra Além de ter NPCs também, ó Então você tem NPCs Eu tô de M4 já Mas você pode ver, ó É um NPC que tá armado Então ele tem armas fortes também E o tanque de guerra tá tirando em mim de novo Ainda bem que eu sou mod, então eu não morro Mas, ó Vocês tem o nosso aqui, ó Tire um NPCs pra tirar em mim, ó Então você imagina a dificuldade que é Pra você invadir esse lugar Beleza, eu tô de M4 Mas ninguém vai ter M4 A galera vai tá de arco e flecha Machadinha no começo Então, assim Você vem aqui pra tentar garantir uns itens Isso aqui é lugar pra lutear, né? Os barrios e tal Então você tem bastante coisa Eu não vou mostrar muito pra não estragar Porque tem algumas surpresas também A gente colocou alguns plugins específicos Pra ter algumas coisas que as pessoas não esperam Do Rush Vanilla Isso aqui é muito Vanilla do Rush Mas a gente colocou algumas coisas diferentes também Algumas surpresas Dependendo do lugar Dependendo da hora do dia Enfim Então Essa região central do mapa Onde tem aqui todos esses pontos Isso aqui é área de PVP Então esse meio aqui É onde o bagulho vai ficar louco Tá? É onde vai começar a treta e tudo mais Os cantos do mapa são neutros, né? Até porque não tem muita coisa nos cantos, né? Então é tranquilo Mas ainda são lugares que podem se matar Mas essas ilhas aqui São as ilhas condominais Digamos assim As ilhas Ah, lembrando Esse jogo aqui também tem lojinha, né? Então aqui é o campo dos bandidos Aqui você consegue comprar armas e produtos Aqui a gente tem também Um lugar de veículos, né? Tem um lugar que vende cavalo também Uma fazenda Enfim Aqui nesse canto Que é o que eu vou mostrar pra vocês agora Nessas ilhas aqui Eu tô voando pelo servidor Isso aqui demora Mano, pra você chegar Atravessar esse mapa aqui Finalizar uma viagem Isso aqui É o canto das cidades Então você tá mandando ali o aviso Ó, você entrou em uma cidade segura Aqui você não pode roubar ninguém E nenhuma estrutura pode ser danificada Certo? Então este lugar aqui É um lugar Onde a galera vai vir pra Aqui tem um Um vilarejinho, né? Pra você poder comprar as coisas aqui Um vilarejo de pescadores Mas aqui é onde o pessoal Vai construir suas casas A gente separou um espaço Um pouco menor mesmo Pra galera poder construir Pra galera poder interagir Aqui a galera não A galera até pode se matar Então existe Se você atirar em alguém Você mata aqui Mas esse não pode O lugar é contra as regras do servidor Você matar uma pessoa sem motivo A não ser que a pessoa Por exemplo Invada a sua casa Aí você pode matar essa pessoa Mas a pessoa que tá invadindo a sua casa Não pode te matar Então essa é uma das regras Pra vocês entenderem Porque de fato aqui É um lugar que a gente quer ter Um pouco mais de paz O pôr do sol tá lindo Mas não vai rolar Porque eu preciso Mostrar o servidor pra vocês Isso aqui eu tô fazendo agora Porque o servidor não tá aberto Tá? Como o servidor A noite é um breu, rapaz É embaçado Beleza Eu só troquei o sol de lado Coloquei o sol pra nascer Então beleza Aqui é a parte Mano Eu passei o final de semana inteiro Programando esse servidor A gente contratou Um programador Pra fazer a base E aí eu fui aprendendo A mexer em tudo A gente contratou um cara De outro país Então São uns mods gringos E tal E mano Eu passei o final de semana inteiro Programando e aprendendo A programar Foi um processo Meus amigos Gigante Mas tudo bem Valeu a pena que eu tô muito feliz Então essa aqui é a parte segura É a parte Essa aqui Essa ilha aqui também é segura Se não me engano tem um pedaço Dessa ilha aqui que é segura Pra você que for participar E estiver curioso Eu vou mostrar exatamente A zona que é segura Vamos lá Porque eu tenho como mandar Um comandinho aqui A gente saber exatamente Todo esse domo aqui Tá vendo Toda essa área aqui Ela é uma área segura Então as pessoas podem construir Até aqui Você viu Tem uns pedacinhos seguros Então você pode construir Sua base aqui E saber Que sua base tá segura Óbvio Não esqueçam de trancar Suas bases Se a base estiver aberta Alguém entrar e roubar Azar o seu Beleza Aí a gente vai pra área de PVP De novo Área de PVP Que é uma raid Você pode construir Sua base aqui O ponto é A base construída Na área de PVP Pode ser raidada O que é ser raidada Os caras vão com explosivos Bomba Martelo Quebra suas paredes Suas portas Suas janelas Invade Rouba suas coisas Mata você Aqui não tem proteção Tá Então se você decidir Construir a sua base Por algum desses pontos Aqui dentro da área de PVP Ah eu quero fazer Uma minha base Perto do campo dos bandidos Patife O que que acontece Meu irmão Muito dentro você não vai conseguir Porque é o campo dos bandidos Mas ah Se você quiser construir por aqui Pô Super dá Mas vai ter muita gente Na cidade dos bandidos Eles vão sair Vão ver sua base ali E muitas vezes Vai ser tranquilo O cara vai aqui Compra a bomba No campo dos bandidos E vem e destrói sua base Então é uma preocupação Que você pode ter Certo Vai ter conteúdo Aqui no meu canal Do Youtube também Dessa nossa aventura Mas grande parte O conteúdo bruto Vai estar ao vivo Na twitch.tv Barra patife A partir de hoje 5 horas Eu não coloco o link Porque o Youtube Tá foda Mas cola lá Que eu acho que vai ser Uma brincadeira legal E vai ter conteúdo Filtrado e editado Aqui no Youtube também Vídeos dessa aventura Que vai ser o Rust Tá Vale a pena você me seguir Na Twitch Porque eu estou jogando Jogos como Stardew Valley Porque vai ter Hitman Vai ter muito conteúdo Que vai sair lá E também vai sair aqui Então eu espero Vocês Nas minhas lives também Que vai ser bastante conteúdo O servidor tá simples A gente não vai ficar Fazendo juiz de briga Nem nada do tipo A gente tá pedindo A gente tá convidando Um grupo de streamers Bem seleto Até fazer um ponto Observa Se você quiser indicar Algum streamer Fala pra ele vir falar comigo Pode ser O ideal é Twitter Mas o melhor Ele vai precisar Falar comigo Pra entrar no nosso Discord Então ou comigo Ou com o Drizzy Pra gente já colocar A autorização dessa pessoa No nosso Discord Do Rust Ok? Isso é importante E já Fazer um disclaimer Eu sei que A comunidade do Rust É muito ativa Tem jogadores muito bons Tem pessoas que dedicam Anos da vida ao Rust E eu espero que a gente Consiga trazer Novas pessoas Pro Rust Que consequentemente Vão cair no seu canal Mas esse servidor A princípio Ele é focado Pra novos jogadores Então você que Pô Você Tá Tenho duas mil horas de Rust Muita gente vai falar Ah Pati Tenho duas mil horas de Rust Eu queria jogar Posso jogar? Não é o ideal Que você venha jogar Aqui no servidor Você não vai se divertir Porque você vai estar jogando Com pessoas Que não tem o mesmo conhecimento De jogo que você E você vai desequilibrar O nosso servidor Você vai ser muito forte Muito bom Pra esse servidor Esse servidor Ele tem outra intenção Então a gente não tá chamando ainda A comunidade Muito Muito firme do Rust Pessoas muito boas do Rust Pra participar aqui Do servidor com a gente Porque Como eu falei É Não tem como Vai desequilibrar muito O nível da coisa Tá Se esse projeto der certo Ou talvez daqui a um tempo Daqui a uma É que a gente vai O Wi-Fi vai trocar de mapa Em breve A gente vai fazer evento Então a gente já tem um evento Que vai ter uma Bom, não posso falar Não vou dar spoiler Mas vai ter evento Vai acontecer um negócio no mapa Vai mudar o mapa Vai ter mais loot Mais inimigos Monstro Enfim Vou deixar isso em off Por enquanto Mas é só deixar isso bem claro Pro pessoal aí que quiser Infelizmente Não vai rolar A pessoa que é muito hardcore No Rust Ah, mas eu vou me controlar Cara Infelizmente Não é a ideia mesmo A gente quer que as pessoas Conheçam coisas novas A gente quer que as pessoas Passem por desafios novos E a gente quer que os novos jogadores Tenham uma experiência Do Rust completa E cara E é sério Você que é um produtor De conteúdo de Rust Não fique chateado Não pense que de alguma maneira A gente está arrancando vocês daqui Mas é só realmente Para que esse servidor Traga mais pessoas Mais público Mais jogadores Para o Rust E isso beneficia você Que é um cara focado Em conteúdo de Rust E queria jogar no servidor Mas a princípio não Como eu falei É meio caro Vocês sabem É meio caro Então eu estou bancando Esse servidor Com dorzinha E a gente está liberando Ondas de convites Então a gente já Já convidou mais ou menos 60, 70 pessoas Esse servidor Ele tem capacidade Para 150 Mas a gente não quer lotar ele Porque o nosso medo É o servidor não aguentar E aí ter lag E aí ter problemas Então a gente Liberou 60 pessoas A nossa segunda onda de convite Vai para mais ou menos 110 pessoas Para a última onda de convite Ser 150 pessoas Não tenho plano de vender VIP Nem nada do tipo Mas como eu falei Se a parada der muito certo E quem sabe A gente faça um segundo Um terceiro servidor Ou amplia o servidor Para tipo 400 pessoas Aí a gente pode conversar Num futuro De como que a gente pode trabalhar E abrir Para a comunidade mais hardcore De Rust mesmo Mas a princípio Servidor de iniciantes E streamers Eu acho que vai ser bem legal Tá bom? Isso que eu vou parar por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que isso tenha aberto Um pouquinho Isso é só uma palinha Só para vocês saberem Do que se trata Mas assim Muita coisa vai acontecer Essa semana já vai ser Uma semana de testes Eu estou, mano Literalmente estudando programação Eu estou aprendendo muita coisa Sério Sério Não é tão legal Quando eu queria Mas é legal a possibilidade Que eu tenho de brincar Então Isso aqui eu acho Que vai ser uma experiência Muito legal E se isso der certo Como eu falei Com certeza a gente abre Um servidor público Em breve Tudo bem? É isso meus manos Espero que tenham gostado Deixa o like aí no vídeo E se por acaso A gente já tiver arrumado O Discord Se a gente tiver Uma parte pública Para o Discord e tal Eu vou deixar o link Aqui no topo da descrição Para você poder entrar E conhecer Interagir com a comunidade Compartilhar clipes Mas é muito importante Que você é público Se você tiver algum streamer Ou youtuber Que você goste Tenta mandar uma mensagem Para ele e falar Mano Joga Rush no servidor Do Patife Lá Menino Que vai ser legal Tá bom? É isso Então obrigado Tamo junto Um beijo A nós E tchau